Opa, opa, fala, tudo tranquilo, Roma, foi mal pela iluminação que não tá muito boa aqui, eu não tô no meu local habitual de gravação, dá pra perceber aqui atrás, né, a casa aqui em obra, não tem porta, vai ser instalada a porta, tá tudo completo, tá tudo construído aqui, faltando somente o acabamento, piso, pintura, esse tipo de coisa, Então deu pra saber o porquê, deu pra sacar o porquê que o canal tá meio complicado de colocar coisa aqui no mesmo lote onde eu tô, tá levantando uma outra casa bem aqui na frente e eu tô praticamente morando aqui, então hoje é que eu trouxe algumas coisinhas aqui pra poder gravar e fazer esse vídeo, não tô aqui por opção porque eu quero, o esquema é que a gente teve problema com furto aqui três vezes, foram três vezes, né, então na terceira vez foi o mais grave porque levaram o maquinário, então o prejuízo foi bem mais alto, a gente fez os boletins de ocorrência, mas naquele naipe, né, o policial até pega o cara na rua, mas acaba sendo solto, depois não adianta muita coisa, bem ali no cantinho, ó, tem umas caixas ali atrás dessa cadeira de praia aqui, com a vassoura ali embaixo, tem duas caixas, dentro delas tem aquelas concertinas, tipo aquelas grades de prisão, né, você coloca em muro, você levantou o muro bem alto, vamos colocar a concertina ali pra poder tentar inibir, né, que tré corta, viu, hum, tré corta, e eu tô morando aqui, mais uma vez, repetindo, né, que tá complicado de eu colocar as coisas no canal, por causa disso, reduziu completamente, né, o tempo, né, e não tenho acesso ao meu equipamento e tal, eu não vou trazer Playstation 5 pra cá, porque tá muito sujo, né, obra, poeira sobe e tal, então, é complicado. Livestream, bota o fé que eu consigo fazer, mas esse seria de Playstation 4, ou Xbox One, ou Nintendo Switch, como eu falei, eu não vou trazer os outros pra cá, talvez quando instalar ali a cerca e instalar a porta aqui atrás de mim, eu trago pra cá, né, aí empacota na hora de manhã cedinho, de manhã cedinho, empacota tudo, e de noite, quando tá voltando, né, 6, 7 horas da noite, desempacota pra poder fazer a live da noite, quem sabe, vamos ver, mas por enquanto, só dá pra fazer desses 3 consoles mais, mais antigos e tal, e o que eu tô fazendo aqui, né, pra poder distrair, Playstation 4, aí eu tô jogando o, o Dragon Age Inquisition, eu trouxe o Dragon Age porque é um jogo grande, né, tem fato o replay alto, então eu fico, tipo, passando o tempo e quando, é, quando cansa, dá uma descansada, eu boto o, o filme, no próprio Playstation 4, tem Blu-ray, tocador de Blu-ray, então dá pra poder colocar meus filmes aqui, é, de DVD ou Blu-ray, e tem Prime também, né, se quiser colocar o Prime, ou assistir algum seriado, alguma coisa, é, o Playstation, o Playstation faz tudo, né, então foi por isso que eu trouxe o Playstation 4, e, é, eu consigo fazer essas paradas, então, eu vou ver se a gente abre uma live aqui direto da obra, de alguma coisa, né, Playstation 4, talvez até Dragon Age Inquisition, não sei se ainda vale a pena, né, eu já tô quase terminando ele de novo, mas já tá lá pro finalzinho, e, e eu fui bem devagar, porque, né, eu vou bem devagarzinho sem pressa e tal, então, você tá mais lá pro finalzinho, quem sabe, a gente faz um Dragon Age, e deixa uma sugestão de jogo, Playstation 4 e tal, Xbox One, pra gente fazer aí direto da, da obra, então é isso, muito obrigado aí a todos, foi mal, cara, pra galera, pra galera, o O-Long aqui do canal, né, tá complicado mesmo, velho, de fazer o bagulho, mas eu vou, eu vou, vou fazer aí, o resto, com certeza, tá na parte 4, já são 7, 7, né, são 7, então, a gente faz aí, com certeza, uns mil pontos e platina, beleza? Um abração aí a todos, falou, tchau! Tchau, 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 tchau!